Técnica era você se abrir para ser um para-raio de receber bênçãos e milagres. Sim, milagres acontecem todos os dias. Só não acontece para quem não se abre para eles. Você vai repetir em voz alta. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Repitam esta frase várias vezes por dia, todos os dias. O que você está dizendo, na verdade? Olha, Deus, seguinte, você mandou uma bênção, mas você mandou para o meu vizinho e ele não está afim, ele não está se sentindo merecedor. Então, fala para o universo. O universo, manda para mim, universo. O universo, eu quero, universo. O universo, eu estou aberta, universo. Eu aceito, eu recebo, eu mereço. Essa abertura para receber as bênçãos do universo é muito poderosa, minha gente. Quando vocês se abrirem, não vai parar de chegar bênção e milagre todo dia. Não vai parar de chegar.